E aí, tudo tranquilo? Eu me chamo Vinícius Cardoso, liderador do canal, e hoje eu tô aqui para mais um vídeo. Vou tentar te ajudar a entender qual é o salário que o Grupo CCR paga para os seus funcionários. Isso mesmo, nesse tutorial eu vou te explicar salários, benefícios, perguntas de entrevista e também como é que é os pontos de avaliação da empresa. Isso tentando te ajudar, caso você deseje trabalhar na empresa, assim você já sabe tudo que essa empresa faça. Bom, que site é esse que eu vou tirar as informações? O site é o Glassdoor. Glassdoor é uma rede social de funcionários, onde os funcionários fazem o cadastro e dão o parecer da empresa. Assim a gente consegue ver o ponto de vista certinho, do olhar do funcionário para a empresa, a gente consegue ter uma boa noção. Vamos lá então? Primeiro eu vou te dizer sobre avaliações. Temos 831 avaliações, dá para tirar um bom ponto de referência. 88%, 4.3% de notas. Gente, é um percentual altíssimo, tá? Muito bom. É uma empresa que os funcionários prezam e recomendo para outras pessoas trabalharem. Qual é a parte contra? Oportunidade de crescimento muito pouco, salários estão dizendo que é baixo, isso a gente vai dar uma olhada agora. E também tem poucas oportunidades. Sempre plano de carreira, poucas oportunidades é o que mais consta de pontos negativos numa empresa. Vou dar uma olhada agora em salários. Deixa eu colocar aqui, mensal, porque senão tu vai achar que o salário de um, opa, salário de um cobrador é 16 mil por mês. É que está no anual, esse aqui é um site global, Glassdoor, então às vezes tem esse problema. Ó, agente de arrecadação 1.386, agente de atendimento 1.460. Tá, Vinícius, mas é isso aí líquido, não é assim? Como é que funciona? O salário que eu vou dizer para vocês é a remuneração que é acertada com o RH, não é a remuneração total, tá? É uma remuneração que vai ser adicionado e subtraído todo mês, tipo para transporte, outros valores, vai ser adicionado nesse contra-cheque, chegando ao valor líquido, tá bom? Analista 9.245, estagiário 1.700, agente administrativo 2.200, agente de manutenção 2.599, estagiário 1.570, analista de emergência 8.100, agente de atendimento e arrecadação 1.460, agente administrativo 2.000, o arrecador aí é entre 1.200 a 1.400 reais, tá bom? Agente de suporte de sistemas 3.500, engenheiro civil 8.800, auxiliar administrativo 1.900, assistente de atendimento e segurança, desculpa, agente de atendimento e segurança 2.100, vamos passar para a próxima etapa. Agente de engenharia 1.2.800, comandante 6.200, ué? Às vezes eles fazem isso, às vezes simplesmente eles pulam, é que esse site às vezes ele fica bugado, aí ele começa, a gente está olhando os salários e ele muda, aí o chefe que eu botei na segunda, ó, ele tranca, então agora trancou de vez, esses são os salários então acertados, eu não consigo colocar, mas vamos ver se a gente acha aqui, ó, motorista, por exemplo, vamos ver se aparece vaga de motorista, salários. Motorista 1.900, 1.700 a 2.000, então dependendo é de 1.700 a 2.000 reais, vamos ver, é, técnico, ó, vocês estão vendo como o site está bem, está oscilando, ele não está, ele não está legal, ele está oscilando bastante, ó, agora vamos de novo aqui em salários, eu vou colocar salário de técnico de segurança, vamos ver se tem aqui, técnico, meu Deus, está difícil, meu Deus, está difícil, ele pula para lá, vamos colocar, técnico, fazia tempo que não está dando problemas no, nesse, no site, vamos ver os técnicos, o que a gente encontra de salário de técnicos, vamos botar de novo, ver se ele vai, é, não quer ir, pessoal, às vezes o site está com problema, a gente conseguiu já ter uma boa noção dos salários que essa empresa, aqui, ó, técnico de enfermagem, 2.100, técnico de suporte de segurança, 3.100, técnico de manutenção de 2.000 a 4.000, técnico de enfermagem, 2.000, técnico eletrônico, 3.000 e auxiliar de cozinha, 2.000, então, esses aqui são os salários mais ou menos que a CCR paga, é até bom, a gente já olhou os salários mais, que são os mais procurados, que é a gente arrecadadora, aquele que começa a receber hospedagens, a gente já conseguiu ter uma boa noção, vamos ver os benefícios que essa empresa paga para os seus colaboradores, aqui, a gente consegue também dar uma olhadinha nesses benefícios, que é muito importante, que eu tenho que colocar Brasil, porque senão ele não aparece, ó, Brasil, Canadá e França o grupo CCR tem, ó, vamos lá, então, eu vou ver se eu consigo achar o vale alimentação valor, ó, home office, que é o BRBL, participação do lucro e plano de saúde, às vezes, eles comentam aqui, colocam o valor do vale refeição, já vi várias empresas que eles colocam, tô tentando achar algum, ó, tá aqui, 17 de abril, cartão alimentação 707 reais e plano de saúde Unimed, ele é agente de arrecadação, então, se tu olhar, é 1.400 salário, mais algum DFC quebra de caixa, mais 700 reais de valimentação, totalizando o salário de 2.000 e pouco, então, é um bom salário para quem trabalha no grupo, ó, o diferencial é o PLR, participação dos lucros, que tá dizendo aqui que é muito bom, é muito forte, então, o valor deve ser bem alto, empresa ótima, bons benefícios, então, agora, vamos ver os benefícios mesmo que eles têm, então, auxílio creche, licença maternidade, licença paternidade, previdência, participação dos lucros, 13, vamos dar uma olhada só sobre participação dos lucros e ver o que eles falam, muito bom, poderia ser melhor para os técnicos, avaliação anual dependendo do seu desempenho, deveria ser dividido igualmente por todos os funcionários, dependendo das metas, todo mundo tá dizendo que o que é muito bom, esse, o PLR, que é a participação dos lucros, então, é uma empresa que sim, tá pagando bastante benefício, sempre vai ter alguém que vai reclamar na questão dos salários, que já participou de outras empresas, que pagou mais, mas, no total, as empresas estão, a empresa do grupo CCR, paga legal até que os funcionários deles dão uma boa nota, deixa eu botar aqui, no Brasil, e eu quero ver o que tem mais benefícios, ó, vantagem, vale transporte, vale refeição, vale alimentação, jornada flexível, refeitório, estacionamento, home office, escritório, pet friends, isso aí depende do cargo que tu vai ter, treinamentos, oportunidades internacionais, subsídio de cursos, aqui só temos uma avaliação de cada, mas treinamentos tem bastante, férias e folga, day office, é um dos mais aguardados, vamos ver, entrevista também, quais são as últimas entrevistas que tá passando por um processo seletivo dentro da empresa, vamos ver, ó, entrevista 22 de maio, recém fez, ó, agente de atendimento 1, prova de matemática e redação, fiz a primeira etapa, processo dia 20 de abril de 2023, mas ainda não obtive retorno, muito ansioso, vamos ver outro aqui, conte como foi sua trajetória até aqui, também pra agente de atendimento, processo e entrevista feita em duas partes, prova objetivo de consumimentos específicos e prova prática com instrumento de medida, após essa etapa, é feita uma entrevista pessoal com alguns supervisores e líderes, fizeram agora de novo, ó, pior entrevista que eu tive na vida, nem parecem profissionais, cada um vai ter um ponto de vista sempre na hora de analisar, né, fale sobre as suas experiências e onde já trabalhou. Pessoal, então assim, ó, uma empresa que tem bastante, as pessoas indicam bastante, paga bastante, muito bem os benefícios, plano de carreira que não é bem determinado, mas o salário é compatível, assim, o mercado com outras empresas que eu já analisei, então é uma empresa que se tu tá buscando trabalhar, eu fiz um vídeo aqui no canal, como fazer pra trabalhar no CCR, dá uma olhadinha no fim que eu vou deixar no final desse vídeo e eu tenho certeza que vai te ajudar, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!